E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo maneiríssimo aqui, ó, Whittstone. Lançado no Brasil pela Conclave, criado pelo Renner Kinizia na dupla com o Martino... Xeachera, é isso? É um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vale a vale uns 90 minutos, no máximo 2 horas. E as mecânicas são movimento ponto a ponto, colocação de peças, construção de rotas e seleção de cartas. Qual é a pegada do Whittstone? A tradução de Whittstones é a Pedra da Bruxa. Então você tá com a sua guilda ali, você se reúne em volta dessa pedra mística com o seu caldeirão e tem que fazer os seus feitiços. Quem conseguir fazer isso da melhor maneira possível vira o quê? Vira a bruxa top player da rodada, sacou? A que manda na parada toda. Então a pegada do jogo é essa, você sempre otimizando as suas ações pra fazer elas da melhor maneira possível pra aumentar sua pontuação e distribuir as suas bruxas pelo tabuleiro. Mas antes de ir pro bloco 2, eu quero bater um papo rápido com vocês aqui. O Aftermath tem um pão de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos 3 planos que já ajuda a gente absurdamente. E todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. Tem cupom de desconto na guilda 3D, na Tavula Games e uma bolsa da Turnus irada pra você transportar os seus jogos com segurança. Então vai lá, procura por AftermathBG e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também os nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnus, que agora tem 3 bolsas pra carregar os seus jogos do tamanho que for a sua coleção, com tranquilidade e segurança. E lembrando que todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem apoia o canal. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal, daquilo já é da confiança, parte o bloco 2. Bem galera, como é que funciona a dinâmica? Cada jogador recebe um caldeirão desse, faz o setup aqui dos cristalzinhos, bota um cristal no meio e tal. Você vai jogar aqui, né? Você começa com 5 tiles que você sorteia desse monte de tiles que você vai receber da sua cor. Minha cor é vermelha, já deu pra perceber, né? No jogo normal, você bota esse escudo na frente dos tiles que você tem disponíveis. Porque isso aqui são as ações que você vai ativar, beleza? E como é que funcionam as ações no jogo? Você vai pegar um tile, tá? Vai colocar ele no seu caldeirãozinho aqui. E como é que funciona esse esquema, cara? Você sempre vai fazer duas ações, né? As duas ações que estão no tile. E essas ações, elas são potencializadas se elas estiverem conectadas a ícones iguais. Então, por exemplo, nesse encaixe que eu fiz aqui, eu faria duas ações de pentagrama e uma ação de pergaminho. Agora, um outro exemplo aqui, ó. Se eu boto esse tile aqui, eu vou fazer a ação de varinha e de bruxa. Como tá conectado com esse ícone aqui de varinha, eu faria duas ações de varinha e uma de bruxa. Se no próximo turno eu ponho esse tile aqui, eu faço três ações de varinha, que você tem aqui, e uma ação de pentagrama. É sempre do tile novo que você colocou. E quais são as ações do jogo, Fabrício? São esses ícones aqui, ó. O ícone da bruxa, né? Que é a ação da bruxa. O ícone da ação de energia. O ícone da ação de cristal. O ícone de pergaminho. De pentagrama. E de varinha. Isso vai aparecer nas fichas, tá vendo? Várias fichas com essas ações. Beleza? Aqui, no pentagrama em cima, também tem ícones com essas ações. E você vai otimizar essas ações no seu tabuleiro, pra ir resolvendo no tabuleiro principal. Então, por exemplo, aqui, ó. Quando eu ativo uma ação do pentagrama, eu pego meu bonequinho e ando duas vezes no pentagrama. Quando eu pego esse hexágono, eu posso usar ele de duas formas. Eu posso fazer duas vezes uma dessas ações. Então, eu poderia escolher fazer duas vezes a de varinha, duas vezes a de pentagrama. Que eu continuaria andando aqui. Ou eu posso pegar esse hexágono e colocar no meu tabuleiro, pra na próxima vez que eu conectar aqui, ele vale como uma varinha e vale como um pentágono. Ou seja, vai otimizar minhas ações. A outra ação é a ação da energia. Então, por exemplo, botei o tile aqui. Deu duas ações de energia. Eu pego dois cristais desse e vou fazer a conexão entre as torres que eu tenho aqui. Então, por exemplo, eu posso botar uma energia aqui, uma outra energia aqui. Eu conectei essa minha torre com essa torre. E quando eu for fazer uma ação de bruxa, eu posso mover minhas bruxas entre as torres pra pegar esses poderes. Lembrando que aqui, ó, como é a torre inicial, esse poder eu já tenho, que é o poder da varinha. Eu já deixo ele separado aqui. Mas eu preciso fazer essas conexões pra poder levar minhas bruxas pros lugares. Então, não adianta fazer ação de movimento de bruxa se você não tiver a energia conectando as torres. E quando você conecta as torres, você ganha pontuação. Se for de uma conexão só, ganha um ponto de vitória. Se for de dois, ganha três. Se for de três, ganha seis. Você pega seu baluquinho aqui, ó, e anda as casinhas. Agora, o que é a ação de bruxa, né? Por exemplo, eu conectei duas bruxas aqui. Eu pegar uma dessas minhas bruxas menores, lembrando que a maior já está lá na mesa, já começa no setup. Então, com uma ação, eu posso pôr ela no meu tabuleiro pra funcionar. Com duas ações, eu posso mover essa bruxinha pra qualquer torre que já tenha um caminho meu vermelho funcionando. Aqui eu já tenho um caminho vermelho, eu posso trazer ela pra cá. Mas, se eu já tivesse um outro caminho vermelho também montado, ela poderia sair daqui e vir pra cá também. E quando ela parar numa torre, você pega aquela fichinha pra você. E essa bruxinha fica nessa torre aqui pra sempre. Lembrando que se aqui tiver um caminho de outra energia, né, de outra cor, você pode mover também. Porém, é bem provável que o outro jogador já tenha chegado lá antes e pegado essa fichinha. Então, você vem só pra dizer que você tem uma bruxa ali também, porque isso pode valer ponto de vitória no final pra cada objetivo que você for cumprir. E lembrando que cada fichinha dessa que você pega, ó, vale dois pontos de vitória no final. A outra ação é a ação de cristal. Essa ação de cristal é pra eu mover os cristais aqui no meu caldeirão. Por quê? Esses cristais, eles proíbem de eu colocar tile aqui. Então, eles vão dificultar eu colocar novos tiles e otimizar minhas ações. E no meu caldeirão, eu tenho pontos de saída pros cristais, tá vendo aqui? São essas setinhas pra fora. Quando um cristal sai por aqui, eu executo essa ação. Aqui é do pergaminho, aqui é da varinha, aqui é a ação de cristal, que eu posso mover um outro cristal e por aí vai. E lembrando, você não pode mover um cristal pra cima de um tile ou de um ícone, né, desenhado no seu tabuleiro. Mas você pode passar por ele. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver três ações de cristal e eu quero sair por aqui, eu posso um, dois, três, sair ele e fazer a ação da bruxa. Então, ele não pode parar em cima, mas pode passar pelos ícones. Quando um cristal desse sai, o que você faz? Você vai botar ele na estante que tá aqui, ó. Então, se ele saiu aqui da ação da bruxa, você chega aqui e coloca ele na ação da bruxa. Ou seja, você vai fazer essas duas ações da bruxa aqui. Se for o preto, você faz duas adicionais. E lembrando que você vai tirando seus cristais daqui, vai colocando aqui. Quando você não tiver mais cristal, você não pode mais fazer a ação do cristal. A outra ação que eu falei é a ação da varinha. Então, por exemplo, ó, quando eu coloco esse tile aqui, eu posso fazer três ações de varinha. Que é pegar aqui meu bonequinho e andar ele três espaços. E como é que funciona a varinha? Passou por aqui, faz o poder que tá na varinha aqui embaixo. Caiu no espaço prateado, você pontua. Então, aqui, ó, se você tiver pelo menos duas conexões aqui, um espaço de duas conexões, que é esse aqui, eu ganho um ponto de vitória. A próxima ação é do pergaminho. Então, ó, coloquei aqui, pô, conectei. Eu consigo conectar com essa ação dois pergaminhos e dois cristais. Pô, aqui eu mandei benzão, né? Porque eu consigo conectar as duas ações. O pergaminho é eu vir aqui e pegar essas cartas de pergaminho. Essas cartas de pergaminho, elas podem potencializar uma ação como essa aqui, ó, que me dá duas ações de cristal. Ou podem ser cartas de pontuação de fim de jogo, que eu posso pegar e pontuar no final. O jogo termina quando sua pilha de compra de tile terminar e você só tiver quatro tiles sobrando. Ou seja, tem cinco na mesa, não tem mais nada pra comprar, colocou aqui, acabou o seu turno. Feito isso, faz a soma das pontuações, né? Você vai andar no trechazinho ali. Quem tiver mais ponto, ganha. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Whitestone pela primeira vez? Otimizar as ações no tabuleiro é o que há. É o que vai fazer a diferença entre você ganhar ou perder o jogo. Então, tente resolver as ações do cristal o mais rápido possível pra você ir liberando eles, ter um espaço pra você fazer uma rota melhor ali dos tiles que você encaixa. Mas também não vai com muita sede ao pote. Que se acabar os cristais, né? Se você tirar todos os cristais, tanto os da sua cor, como o preto que fica no meio, você não pode mais fazer a ação de cristal. Então, você vai levando eles pra borda, vai tirando eles, de forma que você deixe o meio vazio pra você poder encaixar os tiles e otimizar o máximo possível as suas ações, tá? Então, fica ligado nisso. Não é que você vai focar ao máximo, né? Porque você pode virar pra mim e falar Pô, Fabrício, se os tiles iniciais não vierem a ação do cristal, eu tô quebrado. Não é isso. A questão é, você precisa ir manobrando eles. Então, sempre que você puder fazer uma ação de cristal, faça e vai espalhando. Às vezes, nem é bom tu já tirar um direto. Mas sim, abrir os que estão próximos pra deixar os seus tiles encaixarem ali. Então, tente ponderar entre isso. Entre liberar os cristais e otimizar suas ações com os tiles que você tem. E agora, o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota, 8,5. O Itstone tá entre os melhores jogos que eu joguei esse ano. Gostei bastante de como o jogo flui, né? Do fluxo do jogo. De você ter o seu caldeirão, colocar os tiles ali, liberar os cristais pra você otimizar suas ações, botar o cristalzinho lá no armário pra pegar mais ações. Eu gostei muito disso. Como eu falei pra vocês já algumas vezes, eu someio, né? Que putinha desse lance de você ter um tabuleiro e ir liberando ele, né? Então, você ter ali o seu tabuleiro, que é o seu caldeirão, pra você otimizar os seus feitiços, otimizar suas ações, liberar cristal. Aí o cristal vai pra estante, você ganha mais ação por causa disso. Você vai potencializando, né? Você tem que tentar fazer a melhor ação possível com um tile que você tem disponível. Na verdade, você tem cinco tiles disponíveis. Tem que escolher um deles pra colocar no seu tabuleiro e fazer a melhor ação. Então, eu gostei muito de como o jogo te cobra esse raciocínio de tile placement, né? Ele vai além do, ah, bota tile placement, tile igual, ponta com ponta. Não é isso. Você tem que botar igual pra otimizar aquela ação. E se você consegue colocar um tile, onde você consegue otimizar as duas ações que você tá colocando, aí tu brilhou, cara. No exemplo que eu dei no bloco dois lá, né? Na ação, acho que foi a ação do pergaminho e a ação da varinha, né? Que eu ganhei dois de pergaminho e três de varinha. Essas ações, elas brilham, cara. É isso que vai fazer a diferença entre você ganhar ou perder o jogo. Otimizá-las bastante. E o jogo me ganhou por causa disso. Às vezes, aquela galera que não curte salada de pontos vai meio que torcer o nariz. Porque muitas das pontuações você pega no pergaminho, então você também não pode ignorar a ação do pergaminho. Eu já ouvi umas pessoas falando, ah, o pergaminho é meio sem graça, porque só dá alguns bônus. Não, grande parte da pontuação que vai fazer você ganhar tá no pergaminho. Então, às vezes, você pegando os pergaminhos no início pra nortear o caminho que você vai seguir também é uma coisa importante. Então, isso fez o jogo brilhar pra mim. Fez eu gostar muito do desenvolvimento do jogo. Ele não é demorado, porque você já tem as cinco peças disponíveis pra você. Você já pode ir pensando em qual peça você vai jogar na sua rodada. Então, o AP, ele meio que diminui. Dificilmente vai acontecer muita coisa no tabuleiro que faça você ter que mudar radicalmente o que você já tá pensando. Você já pode pensar, vou botar esse tile. Mas a minha segunda opção vai ser essa, porque se o Fabrício pegar a ação da bruxa, ele vai dominar a torre. Aí não vai valer mais a pena pra mim na torre. Então, eu vou fazer uma outra coisa. Então, você já consegue, durante o seu turno, ir raciocinando em qual tile você vai colocar no seu caldeirão. Então, o AP diminui e ele consegue ser um jogo muito bom e que roda muito rápido. Então, ele pega aquela galera que não gosta de jogos muito demorados, mas que gosta de jogos mais profundos, estrategicamente falando. Então, o AP dele é bem reduzido. Ele tem esse pai e bola rápido de rodar. Chega a ser tão rápido que, às vezes, já chegou a tua vez de novo e tu não conseguiu fazer o raciocínio de tão rápido que funcionou. Mas, enfim, o Witchstone, mais uma vez, está entre os melhores jogos que eu joguei esse ano. Gostei bastante dele. Joguei ele com a Fiel. O jogo brilhou. Acho que eu joguei com o Kaká também, se eu não me engano. E o jogo brilhou na mesa. Sacou? Todo mundo que jogou curtiu o jogo. Curtiu como o jogo se desenvolveu. E, cara, é um jogo de nada mais nada menos do que o Renner Kinizia. Junto aqui, eu estou vendo aqui com o Martino Teixeira. Não sei falar o nome desse maluco aí. Mas o Kinizia assinou o jogo. Só isso já te faz querer conhecer o jogo. Ah, Fabrício, quem é Kinizia? Se você está no hobby nos últimos dois anos, você não vai conhecer, você pode não saber quem ele é. Mas ele é um dos designers mais importantes do mundo, mais famoso do mundo. É daquele grupo de designers que vive de fazer jogo de tabuleiro porque ganha muito dinheiro porque tem bastante jogo bom produzido e lançado no mercado. Então, só de ser um jogo do Kinizia, você já tem que correr atrás para poder ver. E o jogo é muito bom. Não vejo ele sendo muito falado aí no mercado. Ele está na casa dos 300, 350 reais. É um preço muito honesto para o que o jogo entrega. E eu não vejo ele hypado. Não vejo muitas fotos dele no Instagram. Não vejo muita gente falando dele. Mas acho que você deveria dar essa atenção. O Witchstone está aí no mercado. Um baita jogo. Para quem é adepto de jogos levezinhos, está bacana. Para quem gosta de jogo em nível médio, está bacana. Ele não é muito pesado, mas está médio ali. Bacana, gostosinho de jogar. Free man e termina rápido. Então, o Witchstone, melhor jogo do ano. Obrigação na sua coleção. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você não viu no canal, já se inscreva. Dá aquele joinha para fortalecer. Compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Se você é de casa, mete a máscara. Tamo junto. Até mais.